Saúde, força e luz. Chegamos finalmente ao golpe de 64, o trauma da nação. Um episódio que até hoje não está fechado, que até hoje envolve as mais diferentes explicações, como gosto de dizê-lo, eu conheço só sobre o golpe militar seis interpretações diferentes. Vou dar uma de um norte-americano que está vivo, que pertence a um grupo de filósofos extremamente inteligentes, chamados de teoria crítica. O Frederick Jameson, comunista norte-americano, veja só, existe o Partido Comunista dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não tem apenas dois partidos, você tem mais de 40 partidos. Inclusive, não se sabe para quê, ironia minha, o Partido Comunista Americano. E esse intelectual de altíssimo nível diz o seguinte, o golpe militar de 64 foi dado a mando dos Estados Unidos para quebrar, quebrar a TV, o rádio, o teatro, o cinema brasileiro, e impor, impor, a cultura norte-americana, para que houvesse a invasão cultural norte-americana. Ou seja, Time Warner, HBO, Netflix. Correto? Essa é uma tese. Eu digo isso para que você possa pensar livremente que nós não podemos ter uma decoreba na cabeça. É preciso pensar que o golpe militar de 64 pode ter tido outras intenções que não apenas a propalada combate ao comunismo. Falaremos dessa coisa, do combate ao comunismo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, quantos comunistas haveria no Brasil na época de 64 até 1970? Quantos comunistas poderiam estar aqui no Brasil? Quantos brasileiros eram comunistas? Vejam, se exagerarmos muito, mas bastante, seriam 5 mil pessoas que sabiam o que era o comunismo e que acreditavam no comunismo. 5 mil pessoas numa população de 90 milhões é nada. Então, vamos começar a pensar. Será que os senhores militares deram mesmo um golpe para combater os comunistas? fizeram aquela farsa da greve dos sargentos para unir o exército dizendo, olha, se nós não estivermos unidos, os comunistas tomam o poder, olha o número de greves. Então, é preciso pensar. o número de comunistas no Brasil naquela época era muito pequeno. É só você perceber o número de pessoas que são dadas como desaparecidas. Oficialmente, os desaparecidos são 444 pessoas. 444 pessoas numa população de 90 milhões de habitantes não é nada. Então, é preciso começar a entender que, provavelmente, a ideia de que se está combatendo o comunismo é uma cortina de fumaça para que não se saiba o que vem por aí. Veja, o que eu vou dizer está num livro da senhorita Maria Helena Starling. O livro chama-se Valelo Os Senhores das Gerais e ela diz o golpe militar de 64 foi preparado no Palácio das Acácias em Minas Gerais por Colberido Couto e Silva o gênio dos militares o bruxo do poder Humberto Castelo Branco e por um advogado mineiro o Cláudio Aragão Vilar estes seriam os artífices do golpe de 64. E o que eles queriam não era combater o comunismo até porque o número de comunistas como já ficou provado aqui era ridículo. O que os militares queriam era um sonho dos militares desde que eles proclamaram a república a industrialização do Brasil. O que grande parte da elite era contra principalmente a família tradicional mineira impedia o desenvolvimento industrial do Brasil porque é aí que eu gosto que você preste atenção. Os políticos são defensores não de ideias políticas mas de grupos econômicos. Por trás de cada político tem um grupo econômico que financiou a sua eleição. Então no Brasil um grande número de políticos como é até hoje é financiado pelo pessoal da agricultura e que muitas vezes não é o caso agora em 2021 é extremamente retrógrado. nada a ver com o agronegócio estamos em outra época. Então esses que eram contrários à modernização econômica do Brasil eram um entrave ao desenvolvimento industrial. Você sabe disso após a proclamação da república os militares queriam industrializar o Brasil. O que que aconteceu? eles foram defenestrados do poder pelos cafeicultores. Com Getúlio eles também não conseguiram fazer o que eles queriam uma vez que Getúlio no meio da marcha política tornou-se populista. Então sobrou um caminho. Agora os militares não poderiam chegar para os empresários e dizer o seguinte olha aqui meu querido nós vamos dar um golpe ficar no poder e industrializar o país porque você não é capaz de fazê-lo. Qual foi o resultado? Os militares inventaram uma fake news estamos combatendo o comunismo conseguiram o apoio de parte da igreja católica de grande parte do empresariado Folha de São Paulo Estado de São Paulo Fiesp e deram um golpe para ficar no poder. Obrigado.